Olá, pessoal! Bem-vindos na nossa série Simplificando a Contabilidade. Hoje, vamos explicar para vocês sobre a contabilidade aqui no Brasil, como ela funciona e quais as vantagens e obrigações. Você sabia que a contabilidade aqui no Brasil começou com os índios? Sim! Eles tinham a preocupação de controlar seu patrimônio de recursos naturais, caça, pesca, coleta, plantações de mandioca e milho. Então, eles faziam inscrições rupestres para registrar. Depois disso, a contabilidade aflorou com a chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808. Logo depois, a profissão foi oficializada e quem era contador ocupava o cargo chamado de guarda-livro. Ele elaborava contratos e distratos, controlava entrada e saída de dinheiro, criava a correspondência e fazia escrituração mercantil. Esse profissional deveria saber português, francês e ter uma excelente caligrafia. Se liga nessas datas interessantes. Em 1850, o Código Comercial do Brasil tornou obrigatória a escrituração contábil e a elaboração anual de demonstração do balanço geral. Em 1888, a escravidão foi abolida no país através da Lei Áurea. E finalmente os escravos deixaram de constar nos balanços com ativos. Em 1922, o imposto de renda foi instituído. Em 1927, foi organizado o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, marco histórico no sentido de se tentar padronizar e uniformizar a contabilidade brasileira. Em 1945, a profissão contábil foi considerada carreira universitária. Interessante, não é? Importante saber que durante toda essa cronologia, passamos por muitas mudanças na estrutura social do país. Com a colonização, muitas empresas começaram a chegar e se instalar no Brasil. E cada empresa trazia uma compreensão diferente das escolas de contabilidade. Então, a contabilidade do Brasil foi se moldando. Até que em 2007, a contabilidade começou a obedecer os padrões do IRFS. Hoje, a contabilidade conta com umas instituições que te dão suporte, como o Conselho Federal de Contabilidade, a Comissão de Valores Imobiliários e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Bom, e hoje no Brasil, toda empresa é obrigada a ter um contador para assinar declarações e documentos fiscais, com exceção do microempreendedor individual. Por isso, você precisa escolher um parceiro que te forneça o melhor serviço, dentro de um excelente custo-benefício. Conheça, agilize e entenda melhor. Temos telefone, e-mail e chat para nos comunicarmos. Continue atento aos nossos conteúdos e se inscreva no canal. Ah, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que teremos o prazer em responder. Tchau! Tchau! Obrigado.